O espetáculo Chuva de Bal no país de Mossoró é uma das principais atrações do Mossoró Cidade Junina, que conta a história da resistência da cidade à invasão do bando do cangaceiro Lampião, em 13 de junho de 1927. Mas quem assiste ao espetáculo pronto nem imagina toda a preparação que existe antes de subir no palco, nos bastidores. Eu gosto de chegar cedo, fazer maquiagem, ficar no meu cantinho, já preparar, após a novena a igreja é cedida para a gente, então o elenco já começa a entrar e eu preferencialmente gosto de ficar quietinha, concentrar, rezar também, ter proteção, porque a partir do momento que dá o play, começa o espetáculo, começa um mix de sensações e energias. Depois de dois anos sem a realização do espetáculo no formato presencial, o elenco deste ano sente uma responsabilidade ainda maior em representar a história mossoróense. A gente faz o espetáculo para o povo, então o povo espera, cria-se uma expectativa muito grande para que eles tenham a oportunidade de ver o que a gente está trazendo, o que a gente está fazendo para que eles matem um pouco essa saudade de sair de suas casas e buscar o lúdico, buscar o imaginário para ter um pouco mais de esperança na vida. A ansiedade é voltar a sentir o frio na barriga, é respirar, é suar, é encontrar o olhar do público, que é isso que mais sentimos falta durante esse isolamento, só assistir, só ver pela telinha e ver presencialmente, estar aqui nesse palco sagrado, contar, recontar nossa história, é muito gratificante. Por ainda estarmos vivendo em uma situação de pandemia, a preparação para o espetáculo precisou passar por algumas adaptações desde os ensaios, para que fosse um ambiente seguro para o elenco. Nós tivemos uma escala de ensaios para poder manter, não concentrar todo mundo, então assim, as concentrações com o elenco todo eram agendadas, para evitar ainda, nós estamos tomando os cuidados, retomando ainda aos poucos, para poder estar todo mundo bem, seguro, para a temporada toda. O chuva de bala deste ano contou com um diferencial na escolha do elenco. Foram selecionados 20 jovens atores para participar pela primeira vez do espetáculo. Igor Calado é um deles e conta como está sendo sua experiência. Voltar com um espetáculo tão grandioso quanto o chuva de bala no país de Mossoró é incrível. É uma mistura de ansiedade, mas com alegria tremenda que eu não posso conter no meu corpo. Estando com a minha, não só aqui sozinho, mas também com a minha companhia de teatro, a Cia Panelinha de Teatro, é muito engrandecedor e também com esse elenco incrível que a gente já conhece e também os novos talentos deste ano. Yane Caetano também está participando pela primeira vez. E para ela, estar no espetáculo é a realização de um grande sonho. Nossa, é um momento de emoção muito grande, principalmente quando a gente recebe a responsabilidade de apresentar o chuva de bala no formato que a gente está apresentando depois de dois anos sem poder se apresentar de forma presencial. Então assim, tem muita emoção envolvida, tem muita essa questão assim da intuição, você quer entregar o melhor. Conforme o horário da apresentação vai se aproximando, o clima nos bastidores vai mudando. O nervosismo vai aparecendo e é preciso muita concentração nos minutos que antecedem o espetáculo. A preparação para entrar em cena começa horas antes. Maquiagem e figurino fazem parte desse processo. E o que começa nos bastidores termina aqui, no palco, onde tudo acontece. E o resultado dos longos meses de ensaio e dedicação de todo o elenco não poderia ser diferente. Um espetáculo que carrega a história de Mossoró em forma de arte e mantém viva a cultura da cidade. O que começa nos bastidores termina aqui, no palco, onde tudo acontece.